Olívia, Antônia, Eloá e Arim, o nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso eu, nossos pais e padrinhos, nos marcamos com o sinal de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Vocês podem fazer o sinal da festa da criança. Podem fazer o sinal da festa da criança. Obrigado. Obrigado.